A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou audiência pública para debater o uso de agrotóxicos na produção de alimentos. Na audiência, a representante do Conselho Nacional de Saúde, Miriam Coelho, afirmou que hoje os consumidores têm consciência que o uso indiscriminado de agrotóxicos gera consequências maléficas para a saúde, mas não possuem alternativas para realizar uma alimentação mais saudável. Na minha fala, o que procuramos trazer foi o quanto a população efetivamente tem consciência e deseja comer sem agrotóxico. Então, a população não quer comer agrotóxico, mas só que a população precisa comer no cotidiano, a comida precisa estar na nossa mesa. Apelamos ao conjunto dos representantes do nosso legislativo para que proteja a população nesse consumo. Para a representante do Ministério da Agricultura, o Ellen Lizosky, é preciso aumentar os recursos para as pesquisas científicas e aprofundar o desenvolvimento de produtos biológicos que não degradem o meio ambiente e a saúde das pessoas. Para ela, o Ministério trabalha para cumprir esse objetivo. A gente teve um aumento expressivo no número de produtos biológicos e produtos destinados à agricultura orgânica. Então, eu acho que já está havendo esse movimento no sentido de se procurar produzir com produtos menos invasivos ao meio ambiente. Então, é importante colocar isso de 2016 para cá. Vocês vão ver um aumento considerável no número de registros desses produtos e é que a gente espera que aumente ainda mais. Então, eu acho que já é um alento para todos que estão ouvindo isso daí. O autor do requerimento para a realização da audiência foi o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Para o deputado, é preciso pensar em um modelo sustentável de agronegócio para os próximos anos. O modelo está diferente que a estrutura do mapa, todas essas estruturas da Embrapa, tinha que voltar para a pesquisa, para a gente superar o uso do veneno. Porque ganha todo mundo, ganha todo mundo com isso, ganha a biodiversidade, ganha as águas, ganha a segurança alimentar e ganha os próprios. Porque eles vão ter, de fato, uma produção mais em conta.